Jogos desta natureza, quem erra a menos, geralmente é quem vence. Nós, em três jogos que suportam, empatamos um a dois a dois, perdemos um por um zero da taça de Portugal e perdemos um outro por dois a um, por isso sempre no mínimo. É uma equipa fortíssima, são vencedores já da Taça e da Supertaça este ano, da Taça da Liga, aliás. Não há muito a dizer, nós temos é que obrigatoriamente, dentro de casa, tentar vencer o nosso jogo e para depois ver o que é que é possível fazer lá. Não, tem que pensar nisso. O importante agora é pensar num jogo aqui em casa, essa que é importante. Se o vencermos, então teremos uma semana para pensar o que é que poderemos fazer, porque a partir daí, à prioridade, podem haver dois jogos, um ou dois jogos. Agora, o foco está em vencer no sábado e é por aí que temos que estar todos concentrados de forma a poder ganhar esse jogo. Depois se vê. Se passar a ganhar no sábado, então depois se vê qual a estratégia para adotar lá. Vingança não existe, não pode existir. O desporto é muito mais do que isso. É lutar para vencer e não podem vencer os dois. Esperemos que seja o Sporting a perder no próximo fim de semana. Tchau.